E aí naturais bem-vindos ao meu canal eu chamo-me Estelvia de Barros e o vídeo de hoje será um vídeo de passo a passo que foi o vídeo mais voltado pelas pessoas no Facebook o vídeo do passo a passo de hoje será um vídeo de shampoo para quem já inscrito no meu canal e já viu alguns dos meus vídeos sabe que tem dois vídeos de shampoos aqui no canal um shampoo que é o shampoo de cebola e o outro shampoo que é o shampoo de alho e canela o primeiro shampoo que foi postado aqui foi o shampoo de alho e canela por incrível que parece o primeiro shampoo que eu fiz foi o shampoo de cebola foi o primeiro shampoo que eu escolhi fazer porque prometia acelerar o crescimento capilar e cumpriu muito bem mas além do crescimento capilar ele removeu toda a caspa que eu tinha não sei se isso é cientificamente provado que a cebola elimina a caspa mas foi o resultado que eu tive para quem me acompanha no Facebook sabe que um dos shampoos que eu mais indico porque foi um shampoo que resolveu 100% o problema da minha caspa então muita gente tem pedido para solucionar o problema da caspa então eu decidi voltar a fazer um vídeo com um shampoo caseiro espero que vocês gostem porque ele é a mistura dos dois shampoos que eu já fiz aqui no canal e tem um ingrediente secreto então vem comigo para ver como se faz este shampoo e eu espero que vocês experimentem no shampoo de hoje os ingredientes são crevo da índia em pó, 3 pós de canela, 3 dentes de alho e meia cebola roxa vocês podem estar a usar a cebola branca vocês podem também substituir a canela em pau para a canela em pó não tem problema nenhum vão precisar de um shampoo eu vou estar a usar esse de limpeza profunda como vocês podem ver ele é transparente e vou estar a usar um óleo vegetal que é o óleo de rinchino vocês podem estar a usar qualquer outro tipo de óleo vegetal ou qualquer outro tipo de óleo vegetal então vamos começar por pôr os 3 pós de canela os dentes de alho a cebola roxa então depois de todos os secos estarem aplicados dentro do recipiente vocês podem ver aqui vamos adicionar o shampoo então depois do shampoo é só adicionar o óleo vegetal o equivalente a 3 colheres de óleo vegetal depois é só fechar e agitar um pouco para todos os ingredientes incorporarem este é o resultado do shampoo ela agora vai descansar por 15 dias depois de 15 dias está pronto a usar daqui a 15 dias eu volto para mostrar o resultado final de como ficará o meu shampoo então depois de 2 semanas o resultado é este o shampoo está pronto a usar como os outros shampoos que eu já fiz aqui no canal o cheiro deste shampoo é um cheiro do shampoo de só de alho e canela porque o cheiro do alho é consideravelmente mais forte a cebola tenta eliminar o cheiro do alho mas ela não consegue fazer isso pela totalidade mas não se preocupem que o cheiro depois passa não é uma coisa assim tão preocupante para quem não gosta do alho pode retirar este shampoo pode ser usado duas vezes por semana para quem lava o cabelo três vezes ou mais procure sempre intercalar entre uma lavagem e outra usa no máximo duas vezes este shampoo e depois pode usar um outro shampoo neutro ou um outro shampoo de hidratação da sua preferência como na vida tudo por excesso faz mal então não vamos sobrecarregar a capacidade do nosso cabelo de absorver os nutrientes porque acaba por não ter o resultado que nós queremos no momento então o vídeo de hoje foi esse se você gostou da receita de hoje deixe o seu like se não gostaste da receita mas gostaste de ver aqui no vídeo deixa também o seu like por favor que isso ajuda muito a mensagem aí para outras pessoas compartilha nas redes sociais com os amigos ou para alguém que está procurando uma receita infalível para o seu cabelo e não sabe o que fazer ou mesmo está procurando potencializar o seu shampoo e não sabe como fazer as minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela para vocês como eu já mencionei em outros vídeos por favor faça a legenda dos vídeos aqui na língua que você souber na língua que for mais fácil a fazer a legenda que isso vai me ajudar muito para poder passar esse vídeo para as outras pessoas já que nem todo mundo fala português então muito obrigada por estar aí do outro lado da tela um beijo e nos vemos no próximo vídeo